Prefiro comprar a manga inteira, chupar e depois plantar. A pessoa comentou aqui por causa do outro vídeo que eu fiz falando sobre o caroço de manga que eu estou vendendo aqui na banca. Dois caroços de manga. Manga chupada já, né? Pra poder a pessoa comprar e plantar. Aí a pessoa comentou, prefere comprar a manga inteira, chupar e depois plantar. Mas aí vai sair mais caro pra você. Você não acha isso não? E também vai ter o trabalho de chupar a manga. Mas acontece o seguinte. Aqui vai sair mais barato. Dois caroços de manga você vai plantar. Vai nascer assim, tipo assim, mais de 500 manga em cada pé. Em dois pés vai dar mais de mil manga. Então é lucro você comprar dois caroços de manga e nascer esse tanto de manga. E você vai plantar depois esses caroços. Se quiser também, né? E plantando mais de 500 ou mil caroços que der, sei lá quantos. Pode até ficar rico plantando caroços de manga, né? Ou não. Não sei, né? Mas enfim, acontece o seguinte. Também a pessoa, até agora o que eu achei nesse caroço de manga foi um centavo que a pessoa comentou lá no vídeo que eu postei. que eu tô vendendo caroço de manga, falou que ó, paga um centavo no caroço de manga. Eu não sei se é em um ou em dois. Mas aí também, né? Não tem como vender por um centavo cada coisa, viu? Tchau. Tchau.